Feliz Ano Novo Nas ruas e esquinas Vejo o meu povo Se cumprimentando Um Feliz Ano Novo Um Feliz Ano Novo Assim dizia o meu povo O inverno se foi O sol esquentou A terra está feliz Eu também estou Um Feliz Ano Novo Assim dizia o meu povo Um Feliz Ano Novo Assim dizia o meu povo Neve derretendo As flores nascendo Pássaros cantando Eu estou gostando Um Feliz Ano Novo Assim dizia o meu povo A terra está linda O tempo veio já era Estamos esperando Estamos esperando Pela primavera Um Feliz Ano Novo Assim dizia o meu povo Um Feliz Ano Novo Assim dizia o meu povo Versão Brasileira Centauro Centauro Centauro